Salve rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal, certo galera? Então, hoje galera, eu tô indo lá agora, atrás de uma câmera aí pra gente comprar, né? Vou comprar uma camerazinha usada, certo? Não vai ser uma câmera nova, mas porém ela tá bem cuidada, né? A câmera tá zero a zero mesmo. Eu tô indo lá agora buscar a câmera, certo? Tô muito feliz porque mesmo sendo usada, a imagem vai ficar um pouco melhor, né? Porque eu gravo com o meu celular, certo? Então é mais uma coisa aí pra melhorar o canal, certo? Pra vocês também curtirem melhor os vídeos aí. Vai dar pra gente gravar uns vídeos noturnos também com a câmera. Vai ficar um desempenho melhor aí pros vídeos, certo? Então eu tô indo lá agora buscar a câmera e vou gravar pra vocês. É isso aí, certo? É... não é muito longe também. É um pouco, mas não é muito longe. Mas é isso aí, galera. Então o vídeo de hoje vai ser esse. Vou lá buscar essa câmera e vou mostrar pra vocês aí. Quando eu vou pegar a câmera, vou mostrar pra vocês que câmera que é, certo? Mas é isso aí, rapaziada. Vamos lá, então. Então, como eu falei, rapaziada, é uma câmera usada. Opa! Um pouquinho pegar mesmo. Então, rapaziada, é uma câmera usada. Mas é uma câmera muito boa, certo? Não é a das mais novas, né? Mas é uma câmera bem boa. Vai ficar bem melhor a imagem aí, eu acredito. Pra vocês curtirem os vídeos aí. E... Mano... O negócio é buscar sempre evoluir o canal, certo? Evoluir a qualidade também, né? Isso aí é uma coisa que a gente tá precisando também. Tá um trânsito do caramba, galera. Tá um trânsito do caramba, tá um trânsito do caramba. Top, top, top. É foda, cara. Tá até um desanudo. Meu Deus. Até gravei um status agora lá no Instagram. Sobre isso. Rapaziada, ontem era sexta-feira, cheguei do trampo. Era quatro e meia, mais ou menos. Fiquei até às sete. Sete e pouquinho, limpando a salveira, mano. Deixei do jeito mesmo. Aí tu chega e acorda agora no sábado chovendo. Detalhe, eu ia gravar, galera. Eu tenho vários vídeos aí massa e diferentes pra gravar pra vocês. E toda a vida que eu vou gravar, chove, mano. Aí é complicado, mano. Aí eu tenho que gravar uns vídeos aí diferentes. Pra vocês não ficarem sem vídeo, certo? Mas, mano, vai vir uns vídeos pesados. Vai vir uns vídeos bem massa aí pra vocês. Gravar uns carros aí. Gravar uns rolês bem massa. Só que... O tempo, né? O tempo tem que ajudar nós. E tá difícil. Sempre quando eu marco, pra gravar, o tempo tá ruim. Aí é foda, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos lá então em busca da nossa câmera nova no canal. Vou botar um somzinho aqui pra... Pra nós gostar. Pô, louco, sábado tá esse trânsito. Pô, louco, sábado tá esse trânsito. Pô, louco, sábado tá esse trânsito. Seve a banda que é massa, hein? Vamos comandar um pouquinho Mega sopan, cara Marcos Reyn Marcos Reyn Marcos Reyn Marcos Reyn Marcos Reyn Tem uma loja aqui que tem alta de roda galera Roda 18 Topzera Aqui na frente ali Opa Um pouquinho de pegamento Ali ó, alta de roda Topzera Olha o Severino Originalzinho Massa hein, só faltou jogar no chão Olha aquele grau Ai ai, deu um chivisquinho galera Só pra sujar essa aveira Agora parou Só pra sujar essa aveira Pensa ai rapaziada Quando eu chegar lá Que eu pegar a câmera Eu volto ai com vocês, certo? Daqui a pouco já volto ai com vocês Já tô quase chegando lá Já tô quase chegando lá Então pra não ficar um vídeo meio longo ai Quando eu tiver caçando ai Vamos ai Ó, diretão, diretão E ai rapaziada Acabei de chegar em casa Já busquei a câmera Já busquei a câmera Chega aqui em casa agora Então rapaziada Vou mostrar pra vocês ai agora Qual que é a câmera que eu comprei Pro nosso canal, beleza? Aí rapaziada Então sem mistério Aqui tá meio escuro Mas eu vou pegar ela aqui Sem mistério Rapaziada A câmera é uma GoPro Certo? Como vocês podem ver ai É uma GoPro Aero 4 Silver Certo? É uma das melhorzinhas Que tem ai Nessa categoria ai É Não é uma das mais top Porque hoje Já tem até a 8 Só que porém É uma câmera muito boa Ela é muito boa Pra gravar mesmo A imagem fica bem top É Bem melhor do que o celular Também né Então é isso ai rapaziada Rapaziada Essa é a câmera Eu não vou ligar pra vocês aqui Pra vocês verem agora Porque tem que carregar a bateria Certo? Ela tá com a bateria baixa E nem adianta ligar Mas então rapaziada A câmera tá Zerinha Porém aqui ó Esse risquinho aqui É da capinha Tá? Dessa Dessa case Que tá a câmera Mas na telinha dela Ali não tem nenhum risco Na lente Não tem nenhum risco E mano Tá zero a câmera Zero mesmo Isso aqui é uma case Que eu boto a câmera Aqui pra poder gravar Bem top Aí veio essa Esse suporte aqui também Certo? E aqui galera Veio também Esse suporte aqui Que é pra colocar No carro No vidro E mano É muito bom também Esse suporte Veio também rapaziada Uma coisa Que vai dar pra gente Usar bastante No nosso de rolê Que é o do Caçaveiro Que mano É Esse suporte aqui De cabeça Certo? Ele vai na cabeça Aí fica A câmera em primeira pessoa É muito massa Gravar com esse suporte aqui Vai ser massa Gravar o de rolê Que é o do Caçaveiro Certo? Fica em primeira pessoa Como se você estivesse ali No meu lugar Certo? Fica muito massa galera Veio também Esse suporte aqui De cabeça E aqui é um As pecinhas Pra encaixar o suporte Tem tudo aqui certinho Cabinho Pra carregar A câmera E veio essa Sacolinha aqui Da GoPro também Certo? Mas mano Tô muito feliz Com essa câmera nova Que agora Vai vir aí Esse vídeo mais da hora Pra vocês Com uma qualidade Bem melhor Do que a Que eu gravo hoje Certo? Tô gravando aqui Com meu celular Então Acredito que Nos próximos vídeos aí Já vai ser com A nova GoPro Certo? Eu ainda não sei nada Mexer praticamente Em nada Na câmera Eu vou estar estudando Vou estar vendo Como é que mexe nela Configuração Tudo Tô ajudando bastante aí Pra poder Trazer um desempenho melhor Aí pro canal Certo? Mas é isso aí rapaziada Essa é a nossa Nova aquisição aí Do canal Pra melhorar aí A qualidade Certo? E mano Tô muito feliz Com essa nova câmera Porque eu sei Que vai ser um desempenho De vídeo bem melhor Do que a que eu gravo hoje Que eu gravo com meu celular E mano Vai ficar muito melhor Os vídeos Tenho certeza Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês Também tenham gostado Dessa nova câmera aí E espero que vocês gostem Dos próximos vídeos aí Porque vai ficar Com uma qualidade bem melhor Mas é isso aí rapaziada Deixa o like aí Pra ajudar nós aí no canal Se inscreve no canal Quem tá chegando agora Ativa o sininho Pra não perder Nenhum risco do canal Certo? Que agora vai vir um vídeo Bem mais da hora E com bem mais qualidade Beleza? Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Valeu Fui E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Query